É só o tempo, sobe o som Mano, eu estou gostando da entrega Você, e? E é que nem eles sabem, eles conhecem Eu não sabia que eles conheciam Que é antigo, né? Nem conhece as coisas, né? E aí? E aí? Segura a topazinha Pode me bater, pode me pintar Pode me tirar, pode me ouvir Pode me chamar De doutorzinho, meia tigela Pode fazer tudo que não me samba E aí? Essa é a parte que eu mais gosto É, essa... Abaixa o som Essa música é a parte que eu mais gosto Dá o tom A música que é a... É, que acontece? É, não, a parte que eu mais gosto Você me mata, mas... Pode me bater, pode me esticar Pode me xisar, pode me chamar Pode me chamar De doutorzinho, meia tigela Pode fazer tudo que não me samba E como a senhora vai se mandar Chegar embora Eu vou com ela A senhora vai se mandar A senhora vai se mandar E nada vai se mandar Quando eu Eu quero te ver